O povo que interessa, a SBT Esporte Rio está no ar e hoje tem Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver as novidades, roda o VP. Hoje tem Mengão em campo em Brasília e o adversário é o Palmeiras, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil. Após a vitória sobre o Goiás, o rubro negro encerrou um jejum de três partidas sem vitória. Já o Palmeiras pegou em bala no brasileiro e vem de duas boas atuações. O empate com o Grêmio e a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, seu maior rival. A grande novidade é a volta do volante Gerson, que cumpriu suspensão contra o Goiás. A dúvida é sobre a entrada de Diego, que foi bem nas duas últimas partidas e vem sendo elogiado. No gol, Hugo deve ser mantido, já que Diego Alves está fora ainda se recuperando de lesão. Flamengo e Palmeiras jogam logo mais às 7 horas da noite no Mané Garrincha. Olha eles aí, Fernandinha, Casimiro, Pedrão. Só vamos começar o programa, eu quero dar aquele abracinho bem apertadinho, aquele abraço carinhoso. Na verdade, eu queria dar ou não, eu queria dar 7 abraços em vocês, porque somando os gols que vocês tomaram, todos os gols que vocês tomaram ontem, 7 abraços para acolher vocês. Porque ontem foi muito triste, eu assisti o jogo, me deu uma tristeza no coração. Ô, Esmigo, eu não queria nem torcer para o Palmeiras na guarda, depois eu vou ser obrigado a torcer, infelizmente. Se eu fosse você, Esmigo, eu esperava o jogo de hoje, viu? É, tem que guardar a graça aí, irmão. Você tem que torcer, é para um meteoro cair ali, acontecer alguma coisa, cancelar o campeonato, entendeu? Torcer para todos os outros adversários, porque a tua situação é sinistro. Mas isso a gente já está fazendo, já. Olha o Fantasminha, Esmigo. O Fantasminha está procurando sabe quem? Você, Casimiro, agora está procurando você. Não tá, não vai mexer, não. Não vai mexer, não. Não vai mexer, não. Falar de Flamengo? Não, vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Flamengo para começar animado. Será que a gente vai ficar abraçadinho com alguém ou a gente vai só vir? Não, não quero abraçar ninguém, não. É isolamento social. Abraça a causa do Flamengo, que é o único que ainda pode ser campeão brasileiro no Rio de Janeiro, é o Flamengo. O que vocês estão esperando aí, Flamengo e Palmeiras? Flamengo pode ter a volta de Gerson, Gerson, já está à disposição. O goleiro deve ser o Hugo Neneca mesmo. E do outro lado, Palmeiras, que não tem o Rony, né? Que dá uma enfraquecida, né? Ele nem viajou o Rony. E aí, Fernanda Maia? O Flamengo tem um bom retrospecto contra o Palmeiras. E o Gabigol adora marcar gol contra o Palmeiras. É tipo o Fred com o Botafogo? Então, o Gabigol é assim como o Palmeiras. A Ascaeta também adora jogar contra o Palmeiras. Exatamente. Então, o Flamengo tem pontos positivos. E olha como é que eu sou uma pessoa bacana, amigo. Eu poderia que você abri o programa arrasando a gente. Humilhando. Não, não, não. Abraçando. Eu abri abraçando. Não, arrasando. Não, não abraçando, carinho. Não. Foi uma rodada difícil. Foi uma rodada difícil pra você. Abraço de forma debochada e arrasando. Você debochou da gente, está debochando da nossa situação. Eu poderia ir aqui pegar... Porque o futebol é cheio de pontos que você escolhe o seu comentário. Coisa boa e coisa não tão boa. Se colocar outra pessoa, ir embora do programa. Exatamente, Camilo. Mas eu estou aqui. Consolação. É uma humildade. Então, meu Deus. Aproveita, Fernanda, que agora é a hora que você pode falar, tranquila, que esse papo de rebaixamento é daqui a pouco. Aí é outro momento. Agora vamos falar. Bateu de novo. Não, não. Estou batendo. Estou acalentando vocês. Eu quero ajudar. Entendeu? Mas essa música me domina. Quando ela vem, ó. Ó. É muito engraçado esse meme. Eu adoro que essa menina... Pra quem? É engraçado pra quem? Não, é engraçado a menina dançando com o jogador do Botafogo lá. Ela dança bem, né? É Samanta. Um beijo pra ela. Sam do Pacinho. Sadinha da Samanta. Não merecia isso. Mas e o Flamengo, Casimiro? Eu quero saber, Fernanda. Jogo duro, cara. Estou esperando um jogão hoje. Jogão de bola? Estou esperando um jogão hoje de bola. Movimentado. E quem ganha? Movimentado. Chances de lado a lado, não sei. E se não tiver um vencedor nessa partida aí, não sei não, porque o Inter, o futebol que o Inter mostrou ontem... Ah, não. Se o Flamengo deixar ponto pra trás, eu acho que pode ser o fim da briga, sabia? O Flamengo tem que mostrar força hoje. Tem que ganhar. Pedro, olha isso. Pedro. Eu tava falando isso mais cedo, Esmigo. Eu acho que dos dois, o jogo vai ser pra definir quem vai brigar pelo título. Porque se algum dos dois aí conseguirem não somar três pontos, vai ficar difícil. Tem que aproveitar esse mau momento do São Paulo de alguma forma, cara. E a melhor forma tem que ser vencedor do show, cara. Adversário direto, vai tirar ponto do outro além de somar. É um jogo de seis pontos. É porque... Imagina se o Flamengo não ganha, o Palmeiras vai a 54. O Flamengo fica fora do G4. Mas eu não tô entendendo. A sequência internacional, Esmigo, ela tem jogos que... Assim, tem um Grenal agora, que é um jogo dificílimo pra eles lá, que é outra parada. Eles não ganham tempo. Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Vasco, Esporte. Teoricamente é mais fácil, é isso que você tá falando. É, e aí pega o Flamengo no Maracanã. Jogo difícil. E encerra o campeonato contra o Corinthians em casa. E o Corinthians não tem nenhuma vontade de dar o título pro São Paulo nem pro Flamengo. Então assim, ou define o campeonato logo, ou vai ter que definir lá depois. Porque eu acho que o Corinthians não vai querer dar um título pro São Paulo não. O Flamengo, os quatro jogos do São Paulo também, não é difícil não, cara. Tem o São Paulo e o Palmeiras, mas aí na 30ª quinta é contra o Ceará, na 4ª. Vindo pra mais recente. Aí pega, de fato, o Palmeiras. Só que até lá é até de Coaniense e Coritiba. Então, cara, o Flamengo precisa, precisa. Fernandinha, Fernandinha, me explica uma coisa. A gente na briga, senão começa a desgarrar. Então, mas ninguém quer. O Atlético Mineiro não... Mas o Inter quer. O Inter quer. Mas o Inter tava morto. Sete seguidas, vitórias, sete seguidas. Quando o Abel foi pro Inter, foi chacota no Inter. E agora ressurgiu do nada. Tá complicado. É, imagina o Sérgio quando foi pro Flamengo, foi ídolo e agora chacota. É melhor ser chacota no início. E ídolo depois do que ser ídolo e depois chacota. É, a questão... Não é como começa, é como termina. Boa, gostei. Vou anotar, é. Pera aí, pera aí, que eu vou anotar. Não é como começa, é sim como termina. É Sérgio da Sérgio. Eu também acho que não é como começa. Eu não fiz o vídeo da terceira rodada lá, comemorando a liderança? Agora eu tô aqui, pô. Agora você tá nas páginas do Flamengo de memes. Daqui a pouco eu vou estar nas páginas policiais. Aliás, o Pedro também tá no meme. O povo tem um crime. Fernanda, mas o Flamengo não perde pro Palmeiras desde 2017, Fernanda. É, vamos pegar o Tagu e deixar pra lá. Vamos olhar o que é essa temporada 2021. Sim. Eu não tô concordando com os meninos em relação de que esse jogo vai nortear quem é o campeão e quem não é o campeão. Tô contigo. É um jogo importante, é um jogo do clichê do futebol de seis pontos, é um jogo que vai se motivar, talvez, um lado ou outro de quem vencer, de quem... ou enfim. Perfeito. Só que eu acho que essa briga vai até o fim. Eu acho que o Inter vai patinar até lá, que o São Paulo vai melhorar até lá, o Atlético Mineiro vai melhorar e vai patinar, e o Flamengo idem, e a gente tem aí outros times entrando nessa briga. O problema do Flamengo de ficar demorando pra começar a respirar, é que outros chegam perto dele, foi o que o Casimiro falou, o que não pode é sair do bolo, é desgarrar. Enquanto o Flamengo tá ali no bolo, ele é um... Mas já são sete pontos, né, Fernanda? Não, mas já começou. Não, eu acho que é assim, a hora é sempre agora no futebol, mas eu também acho que esse campeonato vai ser, sim, definido na última rodada. Porque sabe qual que é o problema? O torcedor do Flamengo tá há algum tempo falando que tá na briga, que tá no bolo, que tá ali, e daqui a pouco o campeonato acaba. E o Flamengo não tá ali. Não tá. Sete pontos de diferença, não é estar ali. O Flamengo tá... A gente empatou, mas o São Paulo empatou. Ah, a gente perdeu, mas o São Paulo perdeu. E o São Paulo já foi passado. E aí não é mais o São Paulo. Então, imagina o torcedor de se enganar, porque ficar empatando o jogo, perdendo o jogo em casa. Ah, mas eles também perderam lá, então não tá tão ruim. Não tá péssimo. Ninguém quer, pô. Ninguém quer. Ninguém quer ser campeão. Mas o Flamengo já começou a sua arrancada no último jogo, 3x0, ligou já, Fernanda. Agora vai. Ligou o Bomeg, vai pra cima dele. O negócio é como vai comportar o Flamengo do Rogério Senna à frente de times que tem o potencial que ele tem. Que é agora. É o Palmeiras. É um time que tá brigando que nem ele. Porque assim, se a gente coloca hoje o Flamengo no bolo da briga do título, a gente bota o Palmeiras também. Então, os dois estão brigando pela mesma coisa. Como é que vai se comportar o Flamengo à frente desse adversário? Vai se comportar o Flamengo? São três adversários diferentes que você tem dentro de uma competição. O que briga com você, que é por baixo ou por cima, não sabe se lá onde você está, o Flamengo é em cima, é o clássico regional, né? E é o seu oposto rival. Ah, o Flamengo pegar o cara que tá brigando pra não cair. O cara que tá brigando pra uma sul-americana e tal. E aí, como é o Flamengo enfrentando o cara que briga com ele? No clássico regional, o último não foi tão bacana? Fluminense. Aí, o último jogo contra o Goiás foi bacana. O cara que briga ali por baixo, o Flamengo... É por isso que eu acho que define título, Fernandinha. Porque a sequência do Flamengo, talvez seja a mais cascuda de todos. O Flamengo pega o Internacional, o Flamengo pega o São Paulo, o Flamengo pega o Palmeiras, o Flamengo pega o Grêmio. O Flamengo tem o clássico contra o Vasco, que o Vasco também tá mais frágil do que a casa dos três poquinhos. Mas tem que postar força. Mas e se a gente olhar pelo lado? É, eu sei. Ter o confronto direto. Então, mas o Flamengo não dá nenhum indício de que vai ser forte contra esses times. Esse é o problema. O Flamengo já teve confronto direto. Mas é isso que eu tô falando. Eu quero saber como vai ser o Flamengo contra esses caras. Tem que mostrar força agora. O Flamengo tomou uma porrada do Galo de 4x0, tomou uma porrada do São Paulo. Calma, não... Não, eu não tô falando que o Flamengo vai perder, mas o Flamengo tem que entender que esse jogo é muito importante, gente. Se você abrir os confrontos diretos, o Galo recebeu o Flamengo, goleou. O São Paulo foi visitar o Flamengo, goleou. O Inter foi visitar o São Paulo, goleou. O São Paulo recebeu o Galo, goleou. E o Flamengo? O Flamengo, você fica tranquilo. E aí, foi isso que eu levantei aqui. Como vai ser daqui pra frente o Flamengo contra esse tipo de adversário? Eu vou te falar, eu vou te falar, sabe como vai ser, Fernando? Vai ser maravilhoso, que eu sou otimista, o Flamengo engrenou e vai com tudo. Agora, bota uma música triste aí, que eu vou falar de outros clubes. Bota uma música triste aí. Qual é o primeiro que vai falar? Não vou ficar secando o meu Flamengo, não. Qual é o primeiro time que vai falar? Tu bota fogo. Olha só, gente, meu interfone tá tocando. Vai lá, velho. Almoço chegou. Viva o drama. Vai lá. Se eu sumir por algum momento, é por causa da internet. Eu tô travando. Não trava não, Fernanda. Entra no túnel, Esmigo. Não, chama aí você. Chama o VT aí, Fernanda. Você pode chamar o VT do Botafogo, Fernanda, por favor? Pra animar a gente. Não tá conseguindo? Alô, Fernanda? Fernanda, não tá ouvindo. Chama aí pra gente. Entra no túnel. Então deixa que eu chamo. No túnel. Que o Botafogo... Não, ele é o Pedro. Pedro não travou. Ai, ai, ai. Chama você, Pedro, o VT aí. Chama aí, velho. Lê pra gente aí. Vai, Pedro. Meu Deus do céu. É, o Botafogo... Foi uma porrada ontem, né? Esperada. Foi uma porrada esperada. E é isso. Vamos ver os lances aí. Meu Deus do céu. Pra falar do Botafogo, tá difícil. Mas a produção quer começar mostrando coisa boa. Na tarde de ontem, o ex-goleiro e ídolo Manga foi vacinado contra a Covid-19 no retiro dos artistas. Bonita imagem. Só que mais tarde... O estádio Newton Santos abriu os portões para o Atlético Goianiense. O Botafogo não tinha nada a perder. O clima é de tudo ou nada. O fogão entrou com três atacantes e o torcedor achou que daria certo. Aos 17 da segunda etapa, placar aberto com o Matheus Babi, depois de boa participação de Pedro Raul no contra-ataque. Mas é aquilo. Nessa temporada, o torcedor botafoguense não consegue ter um minuto de paz. Literalmente. No lance seguinte, Danilo Gomes deixou tudo igual para o Dragão. Treze minutos depois, veio a virada com Zé Roberto. Nos agréscimos, mais um para sacramentar a vitória e deixar o Botafogo com um pé e meio na Série B. Depois de uma confusão na defesa alvinegra, Fidor Leque fechou o placar. Final Atlético Goianiense 3, Botafogo 1. O Dragão ficou invicto no Brasileiro em jogos no Rio de Janeiro. Antes de vencer o Fogão, o time já havia empatado com o Fluminense e o Flamengo no Maracanã e vencido o Vasco em São Januário. O alvinegro chegou a deixar a lanterna por alguns momentos após o gol de Matheus Babi, mas logo voltou para a última posição com apenas 23 pontos. A alegria do botafoguense dura segundos. Porque eu conheci aquele jogo 1x0, me deu animação, falei, agora vai, os caras vão se unir e vai, toma o gol, na sequência já toma o gol de empate. Você disse no que, Esmin? Eu em nenhum momento acreditei, vou até falar aqui. Você acreditou. Eu acreditei. A Fernanda acreditou. A Fernanda mandou mensagem. Eu também acreditei. A Fernanda me mandou mensagem no 1x0. Eu também acreditei. Falou, meu chapim ainda dá, Fernanda, não vai dar. Vocês querem que pare o Fantasminha? Eu mando no reservado para não... Você gosta desse Fantasminha subindo da série B? Fazer gracinha no grupo. O Fantasminha agrada vocês? Eu posso pedir para o Diego tirar também. Mas não está legal, não. Não está legal não, o Fantasminha? Eu não vou pedir para tirar, porque se a gente pedir para tirar, ele vai botar. Entendeu? Inclusive, eu vou até ler ali a frase. Ah, ele não colocou. O virtual rebaixado. É, o Esmigo, eu vou dizer para você que eu acreditei. Acreditou no primeiro gol? O gol do Babi... O Botafogo não estava jogando mal, não. Não, não estava jogando mal. Só que eu queria saber... O que jogou, passou a jogar. Como é que pode perder total controle das ações quando toma um gol? Eu não sei se precisa de psicólogos, eu não sei o que é, mas assim... Precisa de um milagre agora. Posso dar um dado esterrecedor aqui? Fala. É uma coisa que eu me perguntei ontem. O Thales Machado, do O Globo, ele fez um tweet falando... O Botafogo, a última vez que ficou mais de 10 minutos na frente do placar, foi em outubro. Contra o Atlético Goianiense, o Botafogo ficou 3 minutos. Eu sei, o Botafogo faz um gol e logo depois toma um empate. Esse é o recorde do Botafogo? 3 minutos? Não, não. Contra o Curitiba, 8 minutos. Aí acabou o jogo. Contra o Inter, 8 minutos. Contra o Bragantino, 2 minutos. Vocês ficam procurando aí culpados e tal, mas uma galera... E a última vez que aconteceu, o Botafogo ficou 23 minutos na frente do Ceará e não ganhou o jogo. Posso ver. Aí vocês ficam procurando culpados, mas a galera na internet, Fernando, tá cornetando aqui, todo mundo falando que vocês têm culpa também. Você por causa da camisa, que você tá de vermelho de novo aí, dando moral pro dragão. Não, agora é um salmão, né? Que isso, né? Você não é possível ou eu não vou conversar sobre cor com vocês, não vou. Você tem que vir de preto, que é luto. Já vem de luto, Fernando, entendeu? Caiu pra série B, é a morte da série A, é uma tragédia, cair pra série B. Falar nisso, o Botafogo aí, quem editou, obviamente quem escolheu as imagens foi a Natália, que é botafoguense, escolheu o Harry Potter, que eu amo, podia escolher cenas do filme Relíquias da Morte, eu acho que ia combinar melhor. Cara, mas assim, foi muito bizarro, cara, o Botafogo faz 1x0, o Jean já tinha feito umas três defesas difíceis, e aí, lance seguinte, cara, no que o Atlético Goiânia se apertou, a impressão é que eu tenho, a mesma do Vasco, é que se os caras apertarem os nossos times, é gol, não tem o que fazer. É, mas é isso mesmo. É, e é bizarro demais, cara. Bom, Pedro, vou usar o espaço aqui, que a gente tem, pra falar desse grande público carioca, inclusive com o torcedor botafoguense, pra falar que ontem teve a estreia no titular, no time titular, do menino Matheus Nascimento. 16 anos, absurdo. Uma situação tão delicada que vive o clube, pra mim, a mais delicada que eu já presenciei, em 32 anos de vida que eu tenho, e é muito difícil a transição do menino jovem, da base, pro profissional. Essa transição, ela é primordial pra saber como vai ser o futuro do jogador. Mas é difícil, Fernando. É uma mistura de um monte de coisa. Então, assim, tem que ser muito delicado. Tudo. Tem que ser muito delicado. Ô, Esmigo, então, assim, o que a gente pede ao torcedor é que quer xingar, quer falar, e esse time muitas vezes merece, mas que protejam o menino Matheus Nascimento, que foi bem ontem, entrou num momento de fogueira, jogou bem. Então, assim, 16 anos, vamos ter mais, vamos ter muita cautela. Eu não vi torcedor criticando o menino, tá? Mas já tô falando aqui previamente que provavelmente ele vai entrar em outros jogos e a gente perde a paciência mesmo. Vamos ter muita paciência com o menino, porque ele é muito bom, ele é a nossa joia, né? Tem que ter paciência, porque essa transição é difícil. Você vê como o Pedro tá sofrendo com essa transição da Série A pra Série B, tá calado. Ele não fala nada, o Pedro. Não, cara, porque... Ele tá surumbático. Todo programa que a gente faz pós-jogo no Botafogo é muito parecido. E sobre o Matheus Nascimento, eu acho que não vai ter tempo dele se adaptar, porque ele vai ser vendido, assim... Não, não, não. Não, principalmente, antes do primeiro semestre de 2021, vai ser vendido, mas não precisa de dinheiro. Ele vale muito dinheiro, ele é um ativo muito alto no clube e vai ser vendido. Só que, cara, o que me deixa revoltado é que eu já ficava bolado com a apatia do time. Quase. Quase saiu aqui. Bolado, bolado. Eu já ficava bolado com a apatia do time. Só que é mais bizarra o descompromisso, cara. Nem a apatia, o descompromisso dos jogadores. O senhor Marcelo Benevenuto, que esse rapaz tá vendo o Botafogo, é um negócio assustador. Deu uma contagem de gols que foi uma falha deles, chegou a 19 no Brasileiro! Eeeh! 19 gols na conta de uma pessoa, falhas individuais graves. E esse cara foi o mesmo que foi pra boate, foi na derrota com o Corinthians, na despedida do Honda. Então, cara, é um descompromisso, não só dele. Eu tô dando um exemplo, mas diversos outros jogadores. Mostra um descompromisso com o Botafogo, que é bizarro, porque a parte do meu aqui fica só na apatia, beleza. O cara tá ali, não quer tá lá. Mas quando vira um descompromisso, é um bagulho, é triste. É um clima de fim de festa, eu acho. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Casimiro. É um clima de festa. Você que é um cara forte aí de redes sociais, de internet, computador, você é um cara forte nisso, entende muito. O que é um time, explica pra gente, virtualmente rebaixado, que ele não tá rebaixado. É porque virtualmente, é porque faz tanta simulação pra salvar o time na internet, mas não consegue. Aí quando você não consegue salvar o time nem na simulação online, é porque ele tá virtualmente rebaixado. Não, mas fala assim, se ganhar os sete jogos, não cai. Na última rodada, aparece assim, tem certeza disso? Vai ter que ser cobista, você vai fazer uma simulação, e aí você vai fazer outro time. Tem um momento que você começa a não salvar mais, aí ele tá virtualmente rebaixado. Entendi. É, tipo assim, quando você tem que colocar Botafogo e Sport, tem que ser 14 a 0, acho que dá. Aí você faz, é, é um virtualmente rebaixado. Não, mas se ganhar os sete jogos que faltam, ele não cai pra Série B. Então há esperança. Botafogo está rebaixado e apenas a matemática que não deixa, mas já tá rebaixado. Cara, o pior que eu sei que vocês falam é uma situação do Botafogo ser rebaixado contra o Fluminense. E aí a gente falou, não, acho que é impossível, pô, a matemática não permite. Mas a rodada de ontem, cara, e o que o Botafogo fez... Mas eu acho que não dá não. Os concorrentes foram bem. Vai se aproximando de uma situação... Não é mais um. É porque o pior que pode acontecer na minha visão é ser rebaixado por um rival, aquele que fecha o caixão. Mas eu acho que a matemática ainda não deixa cair no domingo agora. Exato, e o caixão só fecha... Você fala assim, esse time já tá rebaixado, é quando ele não tem mais possibilidade alguma. Nenhuma combinação. Ah, mas isso é impossível de acontecer. Mas se existe uma combinação, ele não pode ser decretado antecipado. Pode acontecer, mas eles quiserem o Botafogo escapar. O difícil, Fernando. É o que se vê hoje nos jogos de Botafogo. Pô, o Botafogo tomou o gol do cara chamado Vitor Lec. Desculpa. Lec, Lec, Lec. Não dá. O que é isso? Esse verão cai bem, o Casimiro. E com o máximo respeito também ao Atlético Goianiense. Aí já não tá respeitando nada. Campeão da Roca, né? É. Um abraço pro Éder, que assiste, me assiste, é meu fã. Mas juntar pra todos os cariocas não conseguirem ganhar do Atlético Goianiense aqui no Rio de Janeiro. Gente, desculpa. É bizarro. É, o Pote tá me girando no cachorro, pô. É verdade. Tá virando a chave de uma maneira que tá mais maluquice. É. E é só aqui no Rio, cara. Se estiverem vão jogar lá contra o time de São Paulo... Calma, calma. Calma, Casimiro. É só bancada. O que é isso, meu filho? Calma. Calma, manda e desmanda. Você tá nervoso? Tá bravo, Casimiro? Mais ou menos. Você tá meio bravo hoje? Quer ficar mais bravo ainda? O que o Sabeu Onde aconteceu? Quer ficar mais estressado ainda? Mais bravo? Vou te falar. Pode botar aí, vai. Com o show de Claudinho, o Vasco foi goleado pelo Bragantino. E pode terminar a rodada que se encerra hoje lá na zona do mal. Zona do rebaixamento. Lá não vai. Ó. Botaram até a música Claudinho. Quem viveu nos anos 90 e início dos anos 2000 conhece muito bem essa música. E pra falar do jogo entre Vasco e Bragantino, essa é a trilha perfeita. Isso porque o atacante Claudinho comandou a roleada. Foi dele o cruzamento para o gol de Ramírez, que abriu o placar em Bragança Paulista. O Vasco voltou do intervalo com mudanças. O time melhorou, mas o Bragantino continuou melhor. Muito melhor. Aos 26, Claudinho deixou dele em jogar a ensaiada. Um golaço de fora da área. A equipe carioca tentou uma reação com Gabriel Peck, que teve dois rebotes e conseguiu diminuir. Mas a noite era do Claudinho. Após falha de Andrei, ele fez mais um enxute na entrada da área. A contagem virou goleada nos acréscimos, numa bela cobrança de falta com o Hurtado. Final, Bragantino 4, Vasco 1. A situação do Cruz Maltina é preocupante. O time tem 32 pontos, é o 16º colocado e pode voltar à zona de rebaixamento, caso Fortaleza pontue contra o Santos. No sábado, é a vez de encarar o Atlético Mineiro em São Januário. Enquanto isso, a Série B manda um recado. Sensacional, parabéns para a produção. Harry Potter, Claudinho. Você não riu, Marcos, amigo? O que machuca, amigo, é que os caras dançam assim, né? Descendo, né? Já descendo, você mesmo. O que machuca é que a gente falou exatamente o que aconteceu ontem e aconteceu. A gente falou do Claudinho, é verdade. É verdade. Não, parece que todo mundo sabia que o Vasco ia tomar gol do Claudinho, menos o Vasco. Tanto que o Vasco faz o favor de deixar o cara sozinho. O segundo gol é uma piada de mau gosto, pô. O cara tá sozinho na entrada da área do Vasco. Não, não, não. Eu gosto quando você fala... É que nem... Eu gosto quando você fala da mão no bolso. Como é que é? Não, não. O time do Vasco é pior que cair com a mão no bolso. Eu adoro essa coisa. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Perfeito. O pior... Sabe o que é o pior, Fernando Amaya? O quê? É que o Vasco tomou 2x0. Pensa nisso. O pior é... Bota isso na sua cabeça, Casinho. O cara de reclamar da vida. Não, olha só. Sendeu? Não, a Fernanda fala, sei. Não. O Vasco não chutou no gol, cara. É o que eu tô vivendo. O Vasco chutou uma bola. Ficou assistindo o jogo. O gol do menino pé, que foi um carrinho que roubou a bola. Muito difícil, o Vasco. O Crenton, pra mim, é o pior goleiro do brasileiro, tá? O Vasco chutou uma bola. Uma bola. Uma. Uma não dá. Uma. E aí ele cai, tropeça na bola, a bola bate na cara dele. E ele solta a bola, gente. É, não dá. É, não dá. E o Vasco ali descobriu, falou, caramba, acho que a gente consegue jogar. E aí começou a trocar passe, e aí tomou o terceiro gol. É brincadeira. Você achou que foi falta ali no Andrei? Não. Quando eu olhei primeiro, falei, foi falta. Mas depois, se marcasse, não era absurdo. Mas não tem o que fazer, caramba. Os jogadores do Vasco tem mania. Os volantes do Vasco tem mania de jogar de costas. E aí, quando vira de costas e você começa a virar pra um lado e pro outro pra tentar mudar de direção, você fica sujeito a tomar o bote. E o Fernando Miguel, o goleiro, que nem viu a bola. Ele deu mole? Deu mole ali naquela... Lá de longe a falta. Pra mim, na falta, sim. A barreira do Vasco nem pulou na falta. É, nem se mexeu. Tem tantos erros que não dá pra culpar o goleiro. Não tem o que fazer. Assim... Ele ficou só olhando. A gente falou ontem, o Red Bull Bragantino era muito favorito contra o Vasco. Tem um craque no time. E o cara jogou demais. Demais. Deu uma assistência, fez dois gols, não quis bater a falta. Ele é o batedor oficial de falta, não quis bater a falta, deu pra outro cara bater. O cara fez o gol. É humildade. É isso, o Luxemburgo mistou coisa, mas não deu certo. Até que ponto vale a pena o Luxemburgo testar e não assistir o SBT Esporte Rio, porque a gente alertou tudo. A gente falou. A gente alertou sempre. A gente falou. Falou, não, joga muito. É craque. O que aconteceu? O Claudinho jogou muito. Ontem, ninguém chegou desavisado no jogo. Ninguém. Quer dizer, só o Vasco. O Vasco deixou o Claudinho livre. Mas todo mundo que viu o SBT e foi ver o jogo, falou, ó, esse Claudinho aí é perigoso. Esse Claudinho é perigoso. E aí só o Vasco que não sabia. Só o Vasco. Mas sabe o que me impressiona muito, Esmeigl? E a gente tem que ter muita paciência, porque isso é muito comum na idade, mas me impressiona. É a irregularidade do Tales Magno, né? É verdade. Ele que é um jogador importantíssimo para o Vasco. Melhorou muito com a chegada do Luxemburgo. A gente fala chegada do Luxemburgo, tem quatro jogos só. E aí ele já tem uma curva de sobe e desce, mesmo com o Luxemburgo à frente do comando do Vasco e tendo um bom contato com o Tales. O Luxemburgo que falou depois do jogo, né, o Casimir, em relação ao Tales, que tem que querer e tem que querer o tempo inteiro. E é isso que a gente percebe às vezes no Tales, que às vezes parece que ele tá um pouco relaxo no jogo, né? Tá desligado. Mas o Luxemburgo ontem me chamou atenção. Sabe por quê? Eu assisti o jogo e sem torcida você escuta muito o comando dos treinadores ali. Ele tava revoltado. Ele tava revoltado que ele xingava e parecia que tinha horas que ele, sabe, desesperado já, não acreditando, xingando. É, mas é porque os erros se repetem, cara. Esse que é o problema. Os erros do Vasco se repetem. O Vasco joga com três volantes. Não dá pra ficar tão exposto assim, gente. São três volantes. Obviamente que a goleada tornou-se reflexo do jogo, tá? O Vasco mereceu a goleada. O primeiro tempo do Vasco foi assombroso, assustador. Se fosse 4x0 não era exagero. Então não dá pra falar que o placar foi mentiroso, tá? Mas se o jogo fosse 2x1, por exemplo, era um placar plausível do jogo. Porque tava 2x1, o Vasco tava pressionando e aí o Red Bull faz dois gols nos últimos minutos. O problema é o descontrole do Vasco no jogo. A qualquer momento o Vasco pode estar pressionando e transformar uma derrota numa goleada. Ou uma goleada numa humilhação. Então é um pique. Mas é esse pique que o Botafogo tem o tempo inteiro, que é o que transformar o... Vamos, vamos. Acho que o Botafogo tem esse traço nessa temporada. É o famoso, pô, começamos bem. Tamo legal no jogo. Aí do nada... Puts, temos chance. Aí do nada, goleada. Casemiro. Isso passa muito pelo psicológico, né, cara? O jogador não sabe lidar com as situações de adversidade. E é o que aconteceu. O Vasco tomou um 4x1, que pra mim... Beleza. O Vasco jogou muito pior, mas foram dois gols ali no fim, né, na rabeira. Então, vamos falar do que é importante. Então vamos jogar na ponta, como eu gosto de falar. Rebaixamento. O Vasco tava tranquilo, achei que tava o Wanderlei mexendo... Tranquilo nunca teve. Ah, não. Mas tava com a posição mais confortável. Agora o rebaixamento, ó, tá batendo na porta. Casemiro, qual é o caminho aí? Você já acha que tá perigoso de cair? Porque se entra numa descendente faltando só sete jogos, não salva, não. Inclusive, Cazé, hoje o Fortaleza entra em Santos. Se o Fortaleza venceu, o Rocha. O Vasco hoje deve voltar pra zona do rebaixamento, porque o Fortaleza venceu a um dos reservaços. Eu acho que o caminho é rezar bastante e buscar pontos que talvez não fosse buscar. E secar o esporte, cara. O esporte, pra mim, é o alvo a ser secado. E aí fechar a zona do rebaixamento com o esporte Goiás, o Coxa e o Botafogo. É uma possibilidade que eu vejo, porque eu acho que o Fortaleza não sai. Não precisa perder tempo com o Botafogo, não. Ah, não. A sorte mesmo, assim, do Vasco, ao meu ver, é que, cara, o Botafogo tá rebaixado já e tem o Coritiba e o Goiás que estão querendo muito ser rebaixados. Então, tem uma das duas vagas ali, exatamente. Tem uma das duas vagas ali, mas, pô, já tem muita gente querendo ser rebaixado. Imaginem vocês, imaginem vocês. O esporte hoje vai visitar o Corinthians. É possível que não perca pro Corinthians esse jogo. E aí, aí você... Aí depois recebe o Bahia em casa do esporte. Vai ganhar. Aí depois recebe o Flamengo. O Flamengo vai ganhar? Aí depois visita o Botafogo. O Botafogo vai ter que papel no Linton Santos? Ah! Entendeu? Esse é o problema. O problema é se tiver dois cariocas rebaixados ano que vem, isso todo mundo perde. O Flamengo perde, o Fluminense perde. É muito triste. Dois cariocas rebaixados. Isso não pode acontecer. E eu tô torcendo pro Vasco não cair. Eu também. Porque se o Vasco cai, o pessoal fala, né? Ah, vai ficar menos vexame pro Botafogo. Mas, irmão, se o Vasco cai, são três times grandes na Série B. É um vexame pro Rio de Janeiro. Dois times grandes na Série B, quem é isso, gente? Não, é um absurdo. Dois já tem. Vai vir o terceiro aí, o time grande que eu digo do G12, né? O pior é você ter essa Série B assim, estrelada, né? Pegar times... Nossa! Cruzeiro, Botafogo, aí você tem o Remo, aí você tem o Havaí, você tem o Juventude. Juventude que saiu já do G4, né? É, porque eu começo a torcer... Quantos pontos a gente precisa? A gente não, vocês precisam, a Casimir. Vamos pra calculadora. O Vasco vai sair. Cara, deixa eu ver a tabela aqui. Dá uma calculada. Eu acho que uns quatro pontos. Uns 40 você salva. Eita! Eu também acho que esse ano 40 salva, 39 vai ficar ali brigando. Eu acho que 39, dependendo do teu número de vitórias, tu fica ali. É, eu acho. Vamos lá. Eu acho que a conta é 40. Próximo jogo, Atlético Mineiro em casa. Vai fazendo a conta aí. Ô, Casimiro. Olha só, eu vou falar uma coisa. Fazer essa conta é pro Vasco, tá? Vou me poupar, por favor, dessa conta, que não tem a menor necessidade. Vamos lá, Casimiro. O Vasco tem mais chance. O Vasco tem mais chance. Atlético de mercado. E você já tá botando essa risada. Atlético de mercado é zero. Vasco e Bahia. Três. Tem que fazer. Três pontinhos. Se não quiser, acabou. Depois. Vasco e Flamengo. Vou botar zero. Dá pra fazer um empatezinho, mais zero. Olha, tá humildo. E aí, depois temos Fortaleza. Fortaleza fora. Tem que fazer um. Um empatezinho. Um. Já tem quatro pontos, pô. Quatro. Vasco e Inter. Ih! Em casa. Vasco e Inter, perde. Zero. Zero ponto. Zero. Vasco e Corinthians fora. Zero. Zero também? Eita. Vasco e Goiás. Três pontos. Três. E aí, saiu? Vasco não ganhou do Corinthians há 11 anos, Fernanda Maia. O que é que tu me indica de ganhar esse jogo aqui? Não, e é engraçado que esse encontro, ele determina coisas, né? Se não me sai da memória, o Corinthians já foi campeão em São Januário em cima do Vasco no ano antes, 2017, né? Eu acho que o Vasco já caiu perdendo com o Corinthians antes de acabar a competição. O Corinthians foi campeão em 2015 em São Januário, rebaixando o Vasco. Rebaixando não, né? Mas meio que quase tirando todas as chances do Vasco. Na conta que a gente fez... Em 2017, eu acho que de novo. Em 2017, goleou o Vasco 5x2, Fernanda Maia. Você atéia esse ano o mundo real, Casimiro. Nessa conta que a gente fez, que você fez aí, você juntou sete pontos nos últimos jogos todos do Vale. E aí, com 32, vai pra 39. Safou? Sim. Aí depende dos outros. Então, por exemplo, empatou o Botanético Mineiro. 40. Empatou o Botanético Mineiro. Ah, tem o Palmeiras. Palmeiras adiado, que a gente não falou. Tem o Palmeiras adiado, que eu acho que é um jogo que o Vasco dá pra empatar. 40. Olha aí. Ó, já 40 pontos. Olha por 40. Agora, tem que acreditar o problema. O Vasco recebeu o Curitiba e perdeu. Era um jogo pro Vasco fazer três pontos. É verdade. E fechar esse campeonato com 43, com 42. E aí, fica tranquilo. E você sabe, Cazé, que isso que a gente tá fazendo aqui, é o que o Lucha fez quando pegou o Vasco com 12 jogos lá, ele fez uma projeção de uma mini competição, onde o Vasco tinha 12 jogos e ele tinha que viver aqueles jogos ali. E ele conversa assim com o elenco dele. Eu acho isso muito legal. Porque é o tipo de meta que ele traça desde a hora que ele chegou, faltando 12 jogos e agora faltam tudo. O problema é o Atlético Mineiro agora, é o Inter em casa. Vocês querem fazer. Era a chance, que nem a gente falou que o Flamengo tem uma chance de se aproximar ou desgarrar. O Vasco teve essa chance de se aproximar ou desgarrar. Agora, o Vasco ganhou aqui do Santos em seu anuário. Era um jogo que eu coloquei como derrota na minha simulação. E o Vasco ganhou. O Vasco pode perder pro Bahia e ganhar de outro time. É verdade. Mas assim, tem que ganhar. Os jogos fáceis... É, tem que ganhar. É, o negócio eu acho que vai brigar até o fim pra não cair. Pode não cair, pode cair. Mas acho que não se livra até a rua de bola. Eu também, eu também acho. Pedro e Fernanda, querem fazer a simulaçãozinha com o Botafogo? Não, eu nem tenho vontade, né? Você vai ficar expondo aqui a nossa... Não precisa. Não quer calcular? O Botafogo, com certeza, não chega aos 30 pontos. Eita, que coisa. Então vamos falar do Fluminense. Então vamos pro Fluminense, então. Vou aliviar vocês. O Fluminense empatou num jogão. Foi 3x3 com o Curitiba lá no Couto Pereira. Vamos dar uma olhada aí nesse VT. Foi maneiro o jogo. No Couto Pereira, uma chuva de gols. O Curitiba abriu o placar na primeira etapa com o Luiz Henrique. Logo aos 2 minutos de jogo. Em contra-ataque rápido, Nathanael avançou sozinho e marcou o segundo. O Fluminense buscou a reação só depois do intervalo. John Kennedy diminuiu a pontagem. E depois, Fred subiu sozinho e deixou tudo igual. Alegria tricolor durou pouco e Robson colocou o time paranaense na frente de novo. Mas nos acréscimos, Caio Paulista fez o terceiro do Flusão e fechou o placar. Final 3x3. Na luta por uma vaga na Libertadores, o Fluminense pega o Botafogo no domingo e em São Januário. O Fluminense tem uma musculaturazinha melhor, né? Você vê que tem de onde tirar, a gente tem a reação. E eu acho que ele vai beliscar essa Libertadores, Fernanda Maia. É, eu também acho. Assim, o torcedor, antes do jogo e até os 2x0 do Curitiba, estavam bravíssimos porque não pode perder, empatar para um time como esse. E eu coloco o meu time nesse bolo daí. Quem enfrentar o Botafogo, na boa, perder e empatar hoje para o Botafogo, é falar, caraca, o que é isso? É cobrar o time que perdeu e que empatou. E aí você pega e consegue um empate, vamos dizer, sofrido, né? É bom porque você pelo menos pontuou, mas não é bom se você olhar o teu adversário independentemente das circunstâncias do jogo. E aí a gente bota o holofote todo, como sempre o Fluminense, não sei o que coloca naquela água de xerém. O John Kennedy entrou em 13 minutos e ele marcou o gol. E se você olhar os números do Fluminense sem o John Kennedy e depois que ele entrou, ele simplesmente dobra o número de chances claras de gol, o número de finalização, ele muda o cenário do Fluminense, além de marcar o gol. É incrível, o Fluminense é incrível com esses meninos. A gente trouxe uma reação bacana o Fluminense, pelo menos, né? O Jornalista foi bom, o Fluminense teve chance de ganhar o jogo. Se fosse um pouquinho mais inteligente nas escolhas ali na frente do gol, o Fluminense saiu com a vitória. Mas faz parte também. O Pedro, quem não teve uma noite muito inspirada foi o goleiro do Fluminense, né? Se tivesse um pouquinho melhor, poderia ter saído com a vitória. Cara, falhou em dois... Pra mim, o primeiro gol do Curitiba foi falha dele também, cara. Lá de longe, né? Dava pra chegar naquela bola, não foi muito no canto, ele tava minimamente... Era uma bola alcançada. Mas a bola que colou na frente. É, não, eu achei falha. Se o meu goleiro toma aquele gol, ficou bolado, entendeu? É um exemplo que eu sempre dou. Sempre coloco no meu time. Mas, cara, o Fluminense é bizarro, né, Cass? É impressionante como sempre surge um moleque. A gente fala isso toda hora. E todo moleque é sempre vendido e sempre, sempre surge. É assustador, é assustador. Fluminense, o Fluminense chegou do Flamengo de 3 a 0 na Copa do Brasil. 9 a 1 no agregado. E tem uma geração, nossa, muito boa chegando. E é isso, o Fluminense não para de revelar e vai vender. E esse é o Fluminense, né, cara? Que há muito tempo se destaca como a melhor base do Rio de Janeiro. Revela toda hora, o tempo todo. Dá para sonhar com a Libertadores. É um sonho bem possível. Bem possível. Dá. Dá para viver, não precisa sonhar, não. É, pô. Acho que é bem viver isso. Eu também acho. Mas se ontem eu falava aqui que o Fluminense espelha sua campanha do primeiro turno, depois desse empate com Curitiba, isso muda um pouco. E dois pontos para quem briga com a Libertadores é muita coisa. Mas foi o que eu falo aqui, e eu vou falar isso até o final. É uma temporada irregular. Vai todo mundo patinar o Fluminense, todo mundo, inclusive os adversários que brigam com ele. Então, muita calma, porque eu acho que é bem palpável tentar pensar... Está todo mundo tropeçando. E isso deixa... É um empate que eu acho que não abala tão psicológico pela forma como foi, né, cara? É um postinho, um retrogosto de vitória. O Fluminense mostra força, né? Atrás duas vezes do Pacá, buscou... E, Pedro, então esse resultado deu mais força, mais moral para o Fluminense. Lembrando que o próximo jogo é contra o Botafogo. É, não, apesar dos pesares que o resultado é aceitável. O Fluminense tem obrigação de ganhar o Botafogo. O Fluminense tem na Libertadores, ah, mas é clássico. Mas é o pior Botafogo em 50 anos, pô. Mas se o Botafogo fizer... Começou o jogo, Pedro. Começou o jogo. O Botafogo faz 1x0 no Fluminense. Você vai dar aquele show na janela para a gente virar... Migo, eu falei, eu só comemoro agora gol do Botafogo quando o cara pita o peixe. O fim do jogo, cara, não tem como. É verdade, é tenso, né, se é um finalista... Mas tem uma boa notícia para o Botafoguense. Fala, Fernando. Impossível. O Fred está suspenso para esse jogo. O Fred está a maior carrasco do Botafogo. Então vai ser só 2x0. Se paralisar o campeonato, aí é uma boa notícia para o Botafogo. Paralisou, falou. Ah, isso seria ótimo, gente. Olha, eu ia adorar. Vamos deixar para o ano que vem, outro ano, né? Não valeu esse ano da pandemia. Para mim, seria perfeito. Uma coisa que a gente sabe é que esse campeonato de brasileiros de pontos corridos está o mais emocionante da história. E o Internacional assumiu a liderança após golear o São Paulo por 5x1. O técnico Abel Braga está rindo à toa. Foi tão criticado, agora ele é herói. Olha uma olhada aí. Olha os gols do Inter. Coisa maravilhosa, hein? Do nada o Internacional se colocou na briga de novo, Fernando. Se você olhar a curva de resposta desde a chegada do Abel até o que está sendo feito agora, o pior momento do Inter é quando ele chega. Então, assim, tem um tempo de digerir, entender, ver quem é o Abel. E o cara que tem muita identificação com o Internacional. Inclusive, os torcedores adoraram o retorno dele. Chegou perdendo. Com a experiência que tem. E outra, ele tem um trato de paizão com os jogadores. E assim, no futebol brasileiro, talvez lá fora isso não seja um denominador. Mas assim, aqui no Brasil, isso é muito importante. E eu acho muito legal hoje, nesse momento da competição, a gente ter um treinador como o Abel, que foi criticado por todo mundo, inclusive por nós, e ele está ali no topo da tabela. Isso mostra como não há lógica nenhuma nisso que a gente chama de futebol. É mais leio para a Fernanda. Mas esse ano, né, cara? Esse ano. E essa derrota do São Paulo, olha isso, cara. Foi a pior derrota do São Paulo no Morumbi na história. Olha que desastre. É a maior goleada que o São Paulo sofreu dentro de casa na história, no Morumbi. E então, você vê o tamanho dessa vitória do Inter. Maiúsculo. Se vocês lembrarem que no Inter, quando o Abel assumiu o Inter, ele foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, e a galera bancou. E agora esse São Paulo aí, tomando de cinco? Cara, é muito doido, né, cara? A gente voltar um pouquinho ao ano passado, lembrar que o Abel treinou o Vasco nesse início de temporada. E foi mal. E o Vasco escoaçado. Eu falei isso ontem, falei com amigos. O Abel, ele foi humilhado nos últimos anos. É verdade. Assim, e eu me coloco... E o Abel também, que foi na temporada anterior. Eu me coloco aqui também como um dos que foi o responsável por isso, porque o Abel não dava sinal de nada, assim. Não mostrava nada. E a gente falava, Abel, por favor, para, cara. Dá uma pausa no futebol. Você não precisa ir para o Cruzeiro. Você não precisa pegar o Vasco na situação que está. Não precisa arranhar a sua história, que é tão maravilhosa. A história do Abel no futebol... É verdade. Ele não precisava pegar o Vasco na situação que pegou. Ele não precisava pegar o Cruzeiro na situação que pegou. e do nada ele se viu ali numa panela que ele estava sendo fritado ali dentro. É, e não tinha o que fazer. Mas veja... E essa panela que fritou o Rogério Senna e tantos outros. E a gente falava aqui, Abel, larga o futebol um pouquinho. O que o Abel viveu foi muito pesado, né? Foi muito duro. Então, putz, deixa um pouco de lado. E o Abel volta ao Inter e todo mundo fez piada. Um ou outro ali... A Fernandinha falou que o torcedor do Inter gostou. Mais ou menos, cara. Alguns torcedores do Inter não curtiram tanto assim. Mas o Inter... Ah, eu curtei, era moderno e tudo mais. Então, o futebol é isso. É por isso que é sensacional, o futebol maravilhoso. E o Inter teve paciência com o Abel. Porque a gente sabe que o Abel já é o técnico mais idônico, com mais idade aí. Já é um senhor. Ele precisa de um tempo a mais para ele se organizar. O Inter deu um tempinho para ele trabalhar e aí eu acho que é isso. Mas qualquer outro time mandava embora. Contratado, né, cara? O Inter já tem um outro técnico contratado, independentemente do resultado do Abel. Pode ser que o campeão vai sair. Fernanda e o Diniz. Fernanda, teu xará, fala para mim. Toda hora, agora também era o cara, agora tomando uma goleada atrás da outra. Mantém o São Paulo. O São Paulo disse que mantém ele. Você acha que ele tem que continuar no São Paulo? Olha, ele já foi eliminado por Mirassol. Ele, em competições mata-mata, ele não tem um bom retrospecto com esse São Paulo. E agora, que é a Pontes Corridos. Então, se o problema era o mata-mata, Diniz, e agora o Pontes Corridos? Está deixando fraquejar. É uma competição muito extensa o Campeonato Brasileiro, uma temporada muito estranha que é essa temporada 2021. Então, assim, o que eu gosto de falar sempre aqui é a gente tem essa mania de achar que o que funciona na Europa, que o que dá certo lá vai sempre dar certo aqui. A gente precisa entender também quem somos nós, qual é a nossa cultura, o jeito da gente entender o futebol, torcer e viver o futebol. Quem são os personagens que fazem ele acontecer? E os jogadores hoje do Brasil, a forma com que a gente torce, que a gente consome o jogo, tem que existir uma mistura do cara profissional, tático, que esmiúça, que estuda, que é o Fernando Diniz, com o cara que sabe conversar com o jogador, abraçar, chegar num canto, porque tem um momento da competição que psicologicamente eles vão patinar. E aí é importante ter esse personagem que é o Abel. Ontem estava à frente à frente, dois personagens para mim muito opostos. A gente vê o Fernando Diniz, um cara extremamente tático, porém, você vê na beira do campo, às vezes, ele grosseiro com o seu jogador, o jeito que ele fala, as sonoras dele são sempre muito grossas, né? E o lado oposto é o Abel, que é um paizão. Lembra o que ele fez com o Tietchan? eu acho que essa mistura é a mistura ideal. E sabe onde existiu essa mistura, ô, Esmigo? Com o Jorge Jesus. É verdade. Ele era um cara que era um cara de bom com os seus jogadores e paralelamente a mesmo. Mas o Abel tem muito... Às vezes dá liga, às vezes não dá liga. Eu quero te perguntar, Casimiro, que entende tudo, o que é perninha? Que o Diniz esculhambou o Tietchan. Chamou ele de perninha. É um jogador que é marrentinho, né? Que não... É mais caralho. E ele não jogou mais. Tomou aquela chamada a nível nacional e não jogou mais bola. Ele é íntimo do Tietchan, né? Ele que lança o Tietchan para o futebol, então eles têm essa intimidade. Chama de ingrato, inclusive, na sua hora. É, para mim passou do ponto completamente. Me diga uma coisa. Mas tem tática do Abel ali também, Fernanda? Tem, pelo que tem, pelo amor de Deus. A forma como o Inter jogou, a gente perde muito conhecimento do São Paulo, de pressionar a saída de bola do São Paulo. E o São Paulo entrega, gosta, né? Já de entregar, você passou a crença de bola. Gosta. Mas, rapidinho, Pedro, na verdade, assim, eu digo que são as caras como uma carinha. Principais. As principais. O Abel de ter esse jeitão e o Diniz ser conhecido como o cara do toque de refinada. Mas, obviamente, o Diniz tem um momento em que ele vai conversar e vai usar o psicológico do jogador dele e o Abel vai usar a tática. Exato. Então, assim, existem os dois, mas eu estou falando das caricaturas, né? Uma pergunta objetiva. A gente fala desse negócio do São Paulo, que, ah, mas o São Paulo sair jogando é muito bonito. Gente, é um fetiche isso, cara. A gente não consegue jogar de outra maneira e muitas vezes pagam o preço. Beleza, tem retorno positivo, tem retorno positivo, mas muitas vezes pagam o preço que não consegue abandonar, não consegue jogar de outra forma. Eu quero a opinião de vocês. Uma coisa objetiva, me digam. Esse time do Inter é melhor do que o Flamengo? Não. Não. Não? Então, quem que joga mais bola? Flamengo ou Inter? E por que o Inter está jogando essa bola? No momento o Inter, que é o líder do campeonato. Aí, aí não dá. E não é pouca mais bola que o Inter joga, não, hein? Mas por que? Quem que está jogando mais bola? É por causa do Abel? Que o Inter está jogando essa bola toda? Não sei por quê. Má vontade. Pode ser por causa do Abel, pode ser por causa do Rogério Ceni, pode ser por causa do time do Flamengo. O Inter está mostrando mais vontade do que o Flamengo. Hoje. Hoje, dia 21 do 1. Calma que o Flamengo ainda joga hoje. O Flamengo é como começa, amigo. Já te falei. É como termina. E quem é o melhor? O time do Inter ou o time do Botafogo? Sim. Então, eu vou chamar o... Não, era só para dar uma animada. Era só para dar uma animada para chamar o break, gente. Entendeu? Ah, a gente pode aqui... Aqui a gente pode sonhar, pode argumentar. Estou precisando mesmo. Pega a aguinha de vocês aí para dar um respiro. que o programa está animado. Essa rodada foi quente. O Claudinho levou a minha água. É, o Claudinho levou a tua água. Vamos pro break. o Claudinho é o nome do meu gato. A gente volta já já. Fica aí. 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 Estamos de volta e hoje tem um jogão do Flamengo. Eu quero dar uma olhada na tabela, diretor. Bota a tabela aí para a gente ver. Ah, gente, parla de começar essa tabela. Outra hora, a tabela. A gente está me ensinando isso aí, cara. Vai anotando. Inter 59. Tem que ter um processo mesmo de aceitação. São Paulo. Inter 59, São Paulo 57. Atlético Mineiro 54. Flamengo ali 52. Se ganhar, tem o Palmeiras ali em 51. Mas o Flamengo com três pontinhos, joga o Palmeiras lá e continua com 51. O Flamengo já dá uma chegada. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, cara. Dois jogos a menos, né? Porque o Flamengo... Não, é. Mas o Atlético Mineiro depois de dois vai ter o mesmo número de jogos do Atlético Mineiro. É. Vai sim. Assim como o Palmeiras. É. Então, tudo está embolado ali. Essa tabela ali está embolada. O Flamengo então precisa desses três pontos com certeza. Cara, a tabela do Atlético Mineiro ela é... Também é escamada. É, mas eu acho que... Não, eu achei não. Ela é bem favorável. É bem favorável. Pega o Vasco. Ah, trocou, hein? Trocou pra parte de baixo aí, ó. Agora é com vocês. Não, não sei se eu vou nem olhar. Olha lá, Vinha. Vou olhar pra aqui, pra câmera. Vou olhar pra vocês, meu povo maravilhoso. É muito pouco o ponto que o Botafogo tem, Fernanda. Mas o Casimiro, falando do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, ele que tem uma tabela favorável, mas ele é o que mais batido... Vamos falar de Champions League? Não, mudou. Agora é tabela na parte de baixo. Agora é vocês aí, Botafogo. O que você quer? Tá, eu vou olhar. Tô olhando, Osmir. Eu quero que o Botafogo reaja, Fernanda. E saia dessa lanterna aí, que é o vexame ser rebaixado em último lugar. Eu também quero. Você acha que alguém quer mais do que eu aqui? E o Pedro? Cara, eu consegui já aceitar, gente. Eu, tipo assim, é como se alguém te espancasse e depois alguém ficasse tirindo com o peteleco. Não vai sentir nada. Tá bom, então vamos falar do Vasco, então. O Vasco tem mais chance. O Vasco ganhando um jogo, Casimiro, já, ó. Vai lá pra cima. Já muda. O três pontinho muda a vida aí nesse final de tabela. Pode jogar de quem, cara? Não sei, ué. O próximo jogo. Pode jogar Botafogo de novo? Porque não tem o que fazer, gente. Ah, você também tá entregando os pontos, Casimiro? Não, não tô entregando não, mas é porque é duro demais, né? Eu tô vendo aqui. Não vem de ponto na rua, assim. É duro ponto, é difícil achar demais. É complicado. É o final tenso. Cara, é coisa de maluco. Vai ser coisa de maluco esse final de campeonato. É, vai ser um... Porque vai tudo ser decidido tanto lá em cima quanto lá embaixo, tudo é assim, cara. No final. Falou tudo, Pedro. Esse campeonato aí, essas últimas rodadas, a gente vai ser animação lá em cima e no final até o final. Fernandinho. Ontem, o campeonato alemão, Osmigo, ele não tem rebaixamento direto. Ah. Os, os, o, o terceiro... São três rebaixados. Hum. O primeiro da zona, ele vai jogar o mata-mata com o terceiro da segunda onda. Você quer que o Vasco jogue o campeonato alemão agora, é isso? Não, eu queria que fosse isso no Vasco. Mas eu não sei se o Vasco ganharia do CSA, não. Dez segundos aí pra dar o tchau. Fernandinho e Maia, estamos encerrando. Ai, ai. Beijos, amigo. Até amanhã. Nossa, que maravilha. Gostou, hein? É verdade. Pedro, até amanhã. Casimiro, até amanhã. Até amanhã. Vamos animar que ainda dá. Tem que acreditar. Valeu, galera. Amanhã estamos de bom. Vai ter Fluminense e Batafogo no seu Januário, cara. Eu não lembro o último clássico que teve em seu Januário que não tivesse o Vasco envolvido. Olha aí. Pensamento positivo sempre e hoje tem Flamengo, hein? Vamos com tudo.